Você entende que pegando o gancho e voltando para a gestão e para o gestor, principalmente. Então, talvez, a gente pensando, considerando isso que você falou, do que é traçado, do que é tratado nas essências, no relacionamento, na forma como a humanidade em si se vai fazendo humanidade nesses livros, talvez isso para o gestor vai ter uma aplicação menos prática no sentido de como você vai dar um feedback para um funcionário e, sim, talvez um pano de fundo de cultura empresarial, de valores, a gente vai conseguindo desenvolver algumas coisas nessa linha para o gestor, assim, isso dá esse tipo de base para uma pessoa que está buscando empreender ou está buscando fazer uma melhor gestão ali, de que maneira que esses valores, essa essência, você vê que se relaciona com isso. É, acho que é isso, né? Talvez a aplicação não seja imediata para muitas coisas, né? Talvez você não consiga ver, assim, você terminou de um livro, eu vou sair aplicando isso, você não consegue fazer, tem... Mas isso aumenta o teu repertório, né? Uma analogia que a gente sempre faz é o da caixa de ferramentas, né? Você tem cada vez mais ferramentas na sua caixa para lidar com pessoas, para organizar o seu tempo, para escrever um bom texto, para se comunicar corretamente, para falar melhor, né? Para ter vocabulário, para ter argumentos, exemplos. Um outro texto que nós trabalhamos também foi o Mercador de Veneza, né? Que é do Shakespeare também, nós trabalhamos lá, tem um capítulo no Notas de Rodapé. Em que uma parte importante do texto é uma argumentação que é feita por um advogado, né? É um advogado que vai defender uma aposta, um empréstimo que é feito pelo Mercador de Veneza lá, e que o cara que empresta o dinheiro, ele quer cobrar a dívida, né? E aí, claro, a gente não vai falar aqui, mas assim, é uma dívida bem pesada. É, bem pesada, né? Assim, digamos que o preço a pagar é muito alto. E aí a argumentação que é feita na defesa diante do juiz, que no final das contas vai para o tribunal e aí tem um juiz, e aí o advogado do Mercador acaba fazendo uma defesa tão brilhante que consegue reverter todo o processo, né? Então, assim, são exemplos que vão entrando no teu repertório, que vão entrando na tua caixa de ferramentas, e que você, no meio de alguma coisa, você lembra daquilo, né? Você lembra de frases. Às vezes você nem sabe porquê também, né? Que você tem uma... É, tem frases que você não lembra de onde é, né? Que às vezes acende um gatilho ali e faz você... E aí você lembra... Eu lembro do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, assim, né? Ali tem uma série de frases que vira e mexe, a gente tira da manga, assim, porque é o jagunço, são pessoas do campo, pessoas do interior, também tentando contar história, então eles contam a nossa história, né? Contam muita sabedoria e sem erudição, né? Isso é uma coisa também, porque no final... Aliás, é um cuidado que acho que a gente tem que ter e a gente também vê muito por aí, né? Que o fato de você ler muito, ter acesso à informação, não pode te tornar um cara arrogante ou pedante. É, exatamente, né? Assim, você tem os dois lados da moeda, né? Mas por outro lado, a realidade também te puxa o tempo todo pra vida como ela é. Então eu penso assim, que no final das contas, tudo tá relacionado à ideia de que quanto mais repertório você tem, quanto mais coisas você conhece, quanto mais experiências você tem, você mencionou o fato de não ser capaz de conhecer todo mundo e ou de não ter acesso a um grande CEO aí das grandes companhias e tal. Na literatura tem um pouco disso em relação, por exemplo, a não conhecer lugares, né? Você não consegue viajar pra todos os lugares. Nem todo mundo consegue viajar pra Grécia ou pra Turquia ou pra... E as próprias experiências, quer dizer, isso já é provado cientificamente, né? Então você conhecendo histórias. Isso, na verdade, foi provado por causa de Napoleão, né? Porque tem aquela história, quando ele morreu, quando ele morreu, até abriram o cérebro dele pra ver como ele era tão genial, né? Então essas loucuras aí que o pessoal tava fazendo. Mas daí, nas últimas biografias dele, conseguiram identificar que ele, desde moleque, ele era um grande estudioso sobre estratégia de guerra. Ele lia livros, ele era fanático por isso. Então isso ajuda o quê? Quando ele estava na situação, ele já tinha vivido aquilo. Não era ele. Sei. Ele já... Mas ele sabe o que o outro fez. Já tinha referências, né? Já viveu, né? Viveu vendo a história de alguém, né? Então ele sabe o caminho a seguir. E a vida é assim também, né? Então quando a gente tem escolhas na vida, escolhas difíceis, né? A literatura vai ajudar em relação a isso. Então, pô, aconteceu isso com aquele personagem lá. Porque esses caras são um gênio, né? Porque esses caras que a gente tá falando aqui de literatura clássica, os caras muito à frente do seu tempo. E sim, Dostoyevsky, por exemplo, na sua literatura, ele prevê o que ia acontecer com a Rússia da época. É inacreditável. Como que um cara cem anos atrás, ele tá vendo o movimento da sociedade e vai ver o que vai culminar, né? Então assim, é incrível. Só pra não perder, né? Você pensa em outros clássicos que também às vezes não são encarados desse jeito, mas clássicos de ficção científica, Júlio Verne, por exemplo, né? Ele previu a volta ao mundo, né? Tem um livro dele que chama Da Terra à Lua. Isso, mais uma vez, século XIX, né? Viagem da Terra à Lua através de um foguete. 20 mil legas submarinas, volta ao mundo em 80 dias, volta ao mundo em um balão. Quer dizer, são histórias que prevê... H.G. Wells, né? Que fala de viagem no tempo. A ficção científica também é um exercício de futurologia que, claro, é ficção absoluta. A ZAMOV. Exato, exato. Também, né? A gente até trabalhou um livro sobre isso, né? Um texto sobre isso. A última pergunta. Quer dizer, são precursores da ficção científica. São grandes expoentes da ficção científica cuja principal função é antecipal que vai vir na frente. É ficção daquela época, mas que hoje acontece, tá? Por aí, do 1984, que foi um outro livro que nós trabalhamos, George Orwell. Essa ideia da vigilância, das câmeras por todos os lados. O grande irmão virou até programa de... Revolta do Atlas. Então, você consegue... Eles são gênios, né? Então, eles conseguem avaliar tudo isso. A gente falou do ZAMOV. Elon Musk já declarou que o livro de cabeceira dele é a fundação, né? Ah, é? Então, dá aí pra imaginar porque que ele... Onde ele quer chegar. Onde ele quer chegar. É, porque na verdade ele fala isso, né? Que a Tesla, por exemplo, a Tesla e todos os negócios dele não tem nada a ver com carro elétrico ou somente com internet por satélite. É só um meio de você chegar na singularidade que eles chamam, né? Que é a fusão entre a máquina e o homem, né? Então, do robô e do homem. E daí você pega a trilogia... Eu não li, mas conheço a história, né? Você pega a trilogia da fundação, tá tudo lá, né? Sim. E tem uma perspectiva interessante lá que é da enciclopédia universal, né? É uma das coisas que tá por trás... Que é o fio do enredo da fundação, né? E nós temos Wikipédia, né, cara? É, não, sim. Né? Assim, é... Esse negócio de um repositório de todo conhecimento humano em um único lugar e tal. O cara escreveu isso aí lá na década de 50, 60, né? É muito antes de ter internet. Muito antes.